Oi pessoal, tudo bem? Chegou a hora da gente se despedir de mais uma temporada aqui no canal. Vocês já devem ter percebido que entre uma temporada e outra a gente dá uma pausa para pensar em vídeos novos, vídeos diferentes e essa temporada agora vocês viram quantos vídeos diferentes, quantos vídeos incríveis com famílias maravilhosas. A gente abriu espaço aqui para focar no tema diversidade, inclusão, porque cada família tem uma história diferente, não é verdade? Nós tivemos aqui no canal histórias de vida do dia a dia com as mamães Julianas, a Juliana Doerner do canal Gemelares e a Juliana Mendes, que é mãe de sete. Já pensou? Olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco agendas para estar checando. A minha xará Flávia Rubim falou sobre a liberdade nas brincadeiras e como é bom brincar na natureza. Ai que linda! Olha, filha! Já a mãe com prosa, a Patrícia Travassos, nos alertou sobre como é importante o colo no desenvolvimento da criança. Bom, sobre o colo de mãe, a minha conclusão final é a seguinte, não existe lugar mais seguro para se estar em qualquer momento da vida. A gente falou aqui também um pouco sobre relacionamento com os filhos, que foi um tema abordado pelo cuca de pai e cachola de mãe. Tudo que não está muito legal, a gente conversa. E principalmente, mais do que falar, ouvir o outro. E um papo super especial sobre responsabilidade paterna com o paizinho vírgula. E eu nunca pensei que eu pudesse me transformar tanto através da paternidade. Outro papai presente por aqui foi o Felipe, que foi pai pela primeira vez, e ganhou uma super surpresa da Johnson's. Aprendizado com música aqui também teve. E também teve muita história emocionante, como a da Paula Abreu e o de seu filho Davi, que falaram sobre a adoção, que foi um tema muito importante. Muito, muito pedido aqui por vocês. Todo mundo falava para mim, né, que na hora que eu conhecesse meu filho ia ter uma coisa que ia bater. E realmente tem isso. E eu só queria saber o que eu tinha que fazer para levar ele para casa imediatamente. E todo mundo se emocionou com a história da Andrea e do Tel, que sintetizou muito bem as necessidades de uma criança com autismo. E a gente descobre no final das contas que é possível ser feliz depois de um diagnóstico difícil, que a vida segue, a vida continua. A gente vai readequar as expectativas da gente, a gente vai ter alegrias diferentes, mas a gente vai sim ter muitas alegrias. A Regina também mostrou toda a sua força com o seu relato sobre a síndrome de Down e de que todo bebê é um bebê Johnson's. E todo mundo se apaixonou pelo Luca. Nós aprendemos a valorizar coisas muito simples da vida, que com a rotina, com a correria do dia a dia, a gente não dá esse devido valor. E no meio de tudo isso, a gente não deixou de falar sobre os cuidados essenciais, que é um assunto muito importante e sempre presente aqui no canal, né? A Ju Góes trouxe dicas incríveis para manter o equilíbrio na gravidez. Isso é o que todas nós procuramos. E a Pam Puertas respondeu várias perguntas sobre a experiência da segunda gravidez. E ela perguntou assim, a Mia já demonstrou algum sinal de ciúmes do Miguel? Você já conversou com ela sobre isso? Sem contar todas as minhas dicas que eu dei aqui para proteger a pele sensível dos pequenos e quais são os produtos adequados para eles. O pH forma uma espécie de manto ácido na nossa pele. E ele é uma barreira de proteção contra a multiplicação de vírus e bactérias que vivem na nossa pele. Espero muito que essa temporada tenha inspirado vocês, as histórias das pessoas tenham inspirado vocês, tanto quanto me inspirou. A gente vai continuar por aqui falando sobre bem-estar, saúde entre pais e filhos. E principalmente falando sobre empatia, que é algo que a gente precisa tanto nesse mundo. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de ano, um maravilhoso 2018. E se vocês estão animados para a próxima temporada, dá joinha, comenta aqui. Lembre que a gente tem essa pausa para pensar em vídeos novos, então vocês podem deixar as suas sugestões, falar quem que vocês querem ver aqui no canal para adicionar nessa grande família aqui do canal Meu Bebê. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.